Muito bem, meus amigos, este vídeo aqui é o quê? É só para responder as perguntas que as pessoas mais fazem ao Google sobre mim. É um vídeo, né, bem alegrinho, felicidades, para você que quer passar um momento leve agora, depois dessa política pesada e das tragédias que nós estamos vivendo, nós vamos dar uma pequena animada, né, um êêêê, no meio da tragédia. Mas antes, claro, você deve o quê? Entrar no nosso Discord, lá nos nossos grupos de discussão, para mandar sua proposta também legislativa, tem uma ideia de projeto de lei? Mande lá para o nosso Discord, também você entrar no nosso Telegram, nosso canal do Telegram aí, vai clicar aí no link, aí você vai entrar no nosso canal do Telegram, para receber as coisas diretamente, sem ter uma pessoa no Facebook cortando, desgraçadamente, o conteúdo político para que ele não chegue em você. Não deixe Mark Zuckerberg te alienar, não deixe com que ele pode, ao seu conhecimento político, siga ET Bilu, que siga eu, Aristóteles. Busque conhecimento, então entra aí no nosso canal do Telegram, não deixe esse alcance matar os movimentos políticos do Brasil. E também entra na nossa Academia MBL, a Academia MBL que só vai ter um curso de formação continuada, para coordenação política, para academia, para você ser um intelectual, para você ser um porta-voz, para ser um debatedor. Eu, pessoalmente, estou lá em curso de debates com Schopenhauer, nosso querido Arthurzinho Schopenhauer, na arte de ter razão, e Aristóteles também, com os tópicos de Aristóteles, você vai ter lá aulas de filosofia, de direito de debates na Academia MBL. Muito bem, então vamos para as perguntas, que são feitas mais comumente ali no Google. Eu vou estar vendo pela primeira vez, junto com vocês, as perguntas aqui. Eu vou virar aqui num momento drástico, como se fosse um final de novela, e vou ver a pergunta e vou responder a pergunta assim que eu enxergá-la no monitor. Nós temos aqui, operando o sistema, o nosso querido Minatinho, que vocês já conhecem. Ele está aí, escondido, oculto, apenas mexendo por trás das máquinas. Então, muito bem, podemos ir lá, já posso olhar para trás? Sim. Kim Kataguiri, Kim Kataguiri, Câmara. Parece de justo, né? Kim Kataguiri, Câmara. Kim Kataguiri, namorada. Não, não tenho namorada. Rony, tenho 26 anos, estou solteiro no momento. Isso significa que sou gay? Significa. Inclusive, se você quiser se candidatar, estamos abertos aí, recebendo currículos. Kim Kataguiri, Bolsonaro. Deve ser, muito provavelmente, para criticar o Bolsonaro, ou para ver a minha foto no segundo turno com o Bolsonaro, que todo mundo usa para dizer que eu surfei na onda Bolsonaro, quando, na verdade, eu tinha falado que o Alckmin era melhor que o Bolsonaro. E aí, os bolsonaristas usaram isso para tentar falar que eu era um comunista infiltrado, querendo implementar o globalismo comunista junto com o Fernando Henrique Cardoso e Jorge Soros. Mas, na verdade, a foto quando o Bolsonaro me chamou para a casa dele, junto com o pessoal do Partido Novo, foi no segundo turno, quando eu já estava eleito e ele não. Então, muito provavelmente, é sobre essa foto que as pessoas estão pesquisando. Kim Kataguiri, Instagram. Olha só, as pessoas querem ver eu de biquíni. Eu não quero. Kim Kataguiri, idade. Eu tenho 25 anos de idade. Faço aniversário no dia 28 de janeiro, que faz com que eu use a armadura camos de aquário. Kim Kataguiri, partido. Meu partido é o Democratas, mas eu sou independente, então, ajo mesmo votando contra as orientações do partido, ou do presidente da Câmara, que era do Democratas. Vocês podem verificar no sistema da Câmara que as minhas votações são sempre independentes. E eu, inclusive, sou grato ao partido por me dar a completa independência, inclusive, para descer o relho nos membros do próprio partido, usando muitas vezes o tempo do partido. Kim Kataguiri era da CUT. Não, eu não era da CUT, mas eu fiz um vídeo muito bom, aliás, que era basicamente um... Eu me baseei nos grandes mestres do Caceta e Planeta, que faziam aqueles produtos tabajara, lembra? Então, eu fiz tipo um Tinder, só que era um Tinder para esquerdista que gosta de bandido, então ele pegava o Tinder e mostrava o bandido mais próximo da sua casa, e aí juntava com o comunista e tal, e dava match. E aí a gente fez um vídeo de humor em que eu usava uma camiseta da CUT e estava com uma arma de airsoft virada para cima, com uma favela no fundo, e as pessoas usam essa foto até hoje para falar que eu era da CUT, e não só era da CUT, como eu estava com um fuzil no meio de uma favela enquanto eu era da CUT, mas não, eu nunca fui da CUT, nunca sequer fui de esquerda, já fui libertário, já, agora de esquerda, nunca. Onde que Kataguiri estuda Direito? Eu estudo no IDP, o Instituto de Direito Público, primeiro eu estudei em São Paulo, na verdade, primeiro eu fazia economia na Universidade Federal do ABC, aí depois de um ano eu larguei, me encontrei no Direito, acho que eu gosto muito mais das leis, do estudo das leis, e aí fiquei no curso, estudo até hoje, estou no quarto ano de Direito, no Instituto de Direito Público, que agora fica aqui em Brasília, mas quando eu estudava no início era lá em São Paulo, tinha lá em São Paulo também, a mesma escola, o mesmo grupo. Onde Kim Kata? Ah não, isso foi o que você escreveu. Onde nasceu Kim Kataguiri? Nasci em Salto, interior de São Paulo, e fui criado em Indaiatuba, grande Indaiatuba, que é casa dos dois melhores times do Brasil. Primeiro, Primavera, e segundo, 15 de Indaiatuba. Então, os grandes times do Brasil, que dão de lavada ali. Então, pra quem não sabe, Campinas é um bairro de Indaiatuba, fica ali na região periférica de Indaiatuba, é lá que fica a minha cidade, junto com o Salto, que é bem vizinha, que foi a cidade que eu nasci, mas antes de completar um ano de idade, eu já fui morar em Indaiatuba. Onde mora Kim Kataguiri? Agora, a maior parte do tempo eu passo em Brasília, por causa do mandato, mas muito provavelmente você que pesquisou isso daí, quer saber exatamente o endereço específico, que eu vou fazer questão de não te passar, pra você não me enviar uma bomba e não me matar. Por onde anda Kim Kataguiri? É tipo, eu sei tipo, é tipo os caras, onde andam as tiquititas, né? Onde andam o pessoal do carro-céu? Por onde anda Kim Kataguiri? Esse é Kim Kataguiri hoje, Phil Oldhead? Porra, tô aqui, velho. Por onde anda Kim Kataguiri? O que o Kim Kataguiri tá fazendo da vida, né? É tipo aqueles atores da Globo, que passa 20 anos e o cara vira um caracudo, né? Então, é isso que aconteceu. O Kim ficou gordo. É isso que aconteceu com o Kim. Kim Kataguiri é casado? Não sou casado. Bom saber que as pessoas estão querendo saber se eu sou casado ou não sou casado. Não sou solteiro, pretendo me casar aí depois que tiver uns 30 anos de idade. Agora tá muito cedo pra casar, vai muito trabalho, divisão de bens, só dores de cabeça. Meus amigos casados não recomendam, então eu vou só me casar daqui, quando estiver um pouco mais velho. Kim Kataguiri é formado em quê? Nada. Eu tô estudando ainda direito. Aliás, tenho uma quase formação que é de técnico em processamento de dados, mas eu não tenho o diploma, porque eu não fiz estágio. Então, todas as instituições que eu quis ser programador recusaram meus pedidos de estágio. Então, eu fiz o curso, passei no curso, mas pra ter o diploma, eu precisava ter feito estágio. Kim Kataguiri é de qual partido? O democrata. Já falei. Kim Kataguiri é japonês. Não, eu sou brasileiro, mas eu tenho avós japoneses e minha mãe é paraense. Então, meus avós por parte de pais são japoneses. Meu pai já nasceu no Brasil e minha mãe é paraense, então eu sou metade gênesis japoneses, metade gênesis paraenses. E é isso aí. Mas não sou japonês, não nasci no Japão. Kim Kataguiri é de direita? Kim Kataguiri é de direita ou esquerda? Kim Kataguiri é de direita, né? Kim Kataguiri defende valores aí de liberalismo econômico, deficiência da gestão privada, de livre mercado, a independência dos poderes, de separação, da tripartição do poder. Kim Kataguiri é republicano, Kim Kataguiri é parlamentarista, defende privatizações, defende reformas estruturantes do Estado brasileiro para que ele deixe de ser uma máquina concentradora de renda para que o Estado brasileiro pare de saquear os mais pobres e dar dinheiro para os mais ricos, principalmente ele de um funcionalismo público aqui em Brasília, e também renúncias fiscais e subsídios para grandes empresários que fazem lobby aqui em Brasília. Kim Kataguiri é brasileiro, sou brasileiro, nasci em Salco, no interior de São Paulo, sou sartense. Kim Kataguiri foi? Kim Kataguiri foi eleito com quantos votos? 4, 6, 5, 3, 1, 0, 465.310 votos, muito obrigado a todos vocês que votaram em mim e a todos vocês que não votaram, mas que estão aí acompanhando, dando uma força para o trabalho ou não votaram, porque, ah, e é bom lembrar disso aí, viu? Tem gente que mora em outro Estado e falou que votou em mim, você não votou em mim, você votou em outro cara errado, que tinha o mesmo número que eu, porque só pode votar em deputado federal quem é do Estado de São Paulo, quer dizer, só pode votar em deputado federal quem é do Estado de São Paulo, e vota. Só pode votar em mim para deputado federal quem é do Estado de São Paulo, né? Outros Estados elegem candidatos. Ah, mas não é deputado estadual que vota só no Estado? Não. Você só vota nos candidatos do seu Estado para deputado federal, para deputado estadual, para senador, para governador. Para tudo, você só vota no cara do seu Estado tirando o Presidente da República. O único cargo que você pode votar no país inteiro é o Presidente da República. Tem gente que confunde porque deputado federal é federal, então você poderia votar no país inteiro. Não. Você só pode votar no cara do seu Estado. Kim Kataguiri foi demitido da Folha? Eu fui demitido da Folha de São Paulo depois de um ano escrevendo lá. Eu estou demitido. Tendo uma coluna no jornal foi um período muito bom. Tive liberdade de escrever o que eu bem entendi. Foi um período, aliás, que a Folha era administrada pelo Otavinho, né? Pelo Otávio Frias Filho, que faleceu, infelizmente. Era um cara, apesar de eu ter várias divergências com ele, era um cara de centro-esquerda, mas um cara extremamente inteligente e tive o prazer de conhecê-lo enquanto ainda estava vivo. E fui demitido da Folha porque a Folha não tem candidatos, né? Nos seus quadros e aí eu me candidatei e a Folha me mandou embora. Aí depois eu ganhei a eleição e não me chamaram de novo e aí eu fiquei sem Folha mesmo. Kim Kataguiri é da Dacuti? Já falei do Kim Kataguiri é da Dacuti. Terminou? Terminou então! Essas foram as pesquisas aí mais comuns envolvendo Kim Kataguiri. Se você ainda tiver alguma dúvida sobre Kim Kataguiri, pode mandar pro Kim Kataguiri que o Kim Kataguiri vai fazer questão de responder perguntas sobre Kim Kataguiri. Tá bom? Um abraço do Kim Kataguiri. 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 Obrigado.